Boa tarde a todos, mesa diretora, presidente em exercício Almir, deputados presentes no plenário e público que nos acompanha pela TV Assembleia. Quero hoje aqui utilizar o tempo da liderança partidária para fazer aqui uma breve explanação a respeito de um tema que alguns deputados têm abordado nos últimos dias na Assembleia Legislativa, deputado Edson Magalhães, deputado Bruno Lamas, que é referente ao pré-ENEM da SEDU. Os alunos têm procurado os deputados estaduais através de e-mails, através de visitas aos gabinetes, questionando aí o fim, o encerramento das aulas no mês de outubro deste ano, tendo em vista que o vestibular da Universidade Federal se encerra no mês de dezembro e as aulas do pré-ENEM da SEDU se encerrariam em outubro. Mas antes de discutir este tema, é preciso relembrar um pouco e contar aqui rapidamente um pouco dessa história do pré-ENEM para alunos da rede pública, presidente Almir. Eu busco na história recente, no início dos anos 90, o cenário da educação no Estado do Espírito Santo. Nós tínhamos um número muito pequeno de faculdades particulares e uma única e até hoje a Universidade Federal, a Universidade do Espírito Santo. Logo, o acesso ao ensino superior, ele era extremamente concorrido, extremamente competitivo. E os alunos da rede pública, os alunos de baixa renda, eles tinham uma dificuldade imensa de acesso ao ensino superior. E dentro desse quadro, um grupo, deputado Dari Pagum, de jovens estudantes universitários, para ser mais preciso, no ano de 1996, tiveram uma brilhante ideia de criar um pré-vestibular para alunos da rede pública, o então Projeto Universidade para Todos. Projeto que hoje tem 19 anos, consagrado, com mais de 6 mil alunos aprovados na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse projeto surgiu, ele era inicialmente custeado pela iniciativa privada. Empresas como a Vale do Rio Doce, a então CST, a Selomital, Aracruz Celulose, essas empresas custeavam essas aulas, que eram oferecidas na Universidade Federal do Espírito Santo para esses estudantes. Algumas prefeituras, posteriormente, passaram a patrocinar esse pré-vestibular para alunos da rede pública. E no ano de 2004, no governo, atual governador, hoje Paulo Artung, através do então secretário Lelo Coimbra, de Educação, o governo do Estado resolveu abraçar esse projeto. E o Estado do Espírito Santo passou também a patrocinar, a custear um número de alunos, se eu não me engano, 500 alunos, posteriormente mil alunos, que foram aí abraçados pelo governo do Estado do Espírito Santo. E assim, sempre dizendo, a cada ano que se passava, nós aprovávamos, e eu, hoje deputado, na ocasião, era professor desse projeto. Fui monitor deste projeto, fui estagiário deste projeto, fui aluno e professor durante 14 anos. Então, posso aqui, deputado Dari, falar com conhecimento de causa da história dos pré-vestibular para alunos da rede pública. É no ano de 2007, a Universidade Federal do Espírito Santo anunciava que no ano seguinte iria adotar o sistema de cotas, cotas sociais. Em 2008, 40% das vagas foram destinadas a alunos da rede pública. Em 2009, 45. E em 2010, 50% das vagas da Universidade Federal seriam ofertadas para alunos da rede pública, alunos cujos pais tinham média salarial de até sete salários mínimos e quatro anos do ensino fundamental na rede pública e todo o ensino médio na rede pública. E vale a pena lembrar que quando a UFES adotou o sistema de cotas, as grandes regues de ensino do Espírito Santo fizeram um intenso movimento contrário às cotas para os alunos da rede pública. Alguns cursinhos particulares, naquele ano de 2007, chegaram a financiar trios elétricos que, entre aspas, invadiram a Universidade Federal com alunos da rede particular de ensino protestando contra o direito dos estudantes mais pobres, de famílias desestruturadas, teriam uma oportunidade no ensino superior. não adiantou, as cotas vingaram no Estado do Espírito Santo e alguns diziam, se existe cota para alunos da rede pública, para que um pré-vestibular gratuito para os alunos da rede pública? Acontece, deputado Guirino Zanon, grande liderança do Norte do Estado e do Espírito Santo, e amigo, pessoa a qual eu tenho grande admiração, alguns diziam que não havia mais a necessidade de ajudar os alunos da rede pública com um pré-vestibular gratuito, tendo em vista que eles tinham acesso a cotas, mas do mesmo jeito que existia a competitividade nas vagas universais, ou seja, para os alunos que estudam em rede particular, cresceu também a competitividade e a concorrência nos alunos da rede pública. Ocorre que no ano de 2011, um parecer do Tribunal de Contas proibiu o governo do Estado de manter um convênio com o projeto Universidade para Todos. surgiu a necessidade, deputado Almir, de que fosse licitado, que empresas da educação pudessem disputar o direito de ofertar aulas para os alunos da rede pública para que os mesmos se preparassem para a Universidade Federal. Esse processo de licitação ocorreu de forma muito tumultuada nos primeiros anos, ocorreram manifestações dos estudantes. No ano de 2013, o governo do Estado do Espírito Santo chegou a tentar preparar um pré-vestibular com alunos, com professores, que já eram professores da rede estadual de ensino. Foi uma tentativa frustrada, tendo em vista que esses grandes profissionais tinham muita habilidade com o trabalho de ensino médio, que requer muita sabedoria e atividades pedagógicas, mas não tinham essa experiência com o pré-vestibular. Houve uma evasão em massa, não funcionou. Em 2014, o governador Renato Casagrande prosseguiu com o pré-vestibular. Lembrando que em 2013, as aulas começaram no mês de agosto. Em 2012, as aulas tiveram início no mês de julho. E neste ano de 2015, o governador Paulo Artungue, comprometido com a oferta de vagas em um curso pré-vestibular gratuito para alunos da rede pública, resolveu de imediato licitar e tentar contratar uma empresa para ofertar o chamado pré-ENEM, deputado Edson Magalhães. Ou seja, vou repetir aqui, um pré-vestibular para os alunos da rede pública custeado pelo governo do Estado. E aí, é que está o X a questão. Eu acompanhei alguns deputados aqui, esbravejando na tribuna, dizendo que o governo tem que ter a sensibilidade de não encerrar as aulas no mês de outubro e prosseguir com as aulas até o mês de dezembro, quando ocorre a segunda etapa do vestibular. Evidentemente, eu, como professor, fui buscar a explicação para isso. E o que ocorreu, de fato, foi o seguinte. No início do ano, o deputado Sérgio Magés, que é professor, que também está defendendo aqui nessa tribuna, que as aulas prossigam até o mês de dezembro, inclusive se colocou à disposição, se for ao caso, para trabalhar como voluntário nessas aulas discursivas. E eu aqui quero fazer coro às suas palavras, também me colocando à disposição. Mas quando foi preparado o edital, ainda no governo anterior para essas aulas, a Universidade Federal havia sinalizado, e isso está nos jornais do Estado do Espírito Santo, havia sinalizado a não realização da segunda etapa do vestibular. Ou seja, ela aproveitaria apenas as aulas, apenas a prova do Enem, para o ingresso na Universidade Federal. Posteriormente, a elaboração do edital, e já iniciado o processo de licitação, o Conselho Universitário optou por continuar com a segunda etapa do vestibular. E aí eu conversava com alguns deputados aqui em plenário, e alguns diziam assim, mas Marcos, é muito simples, é só o governo do Estado fazer um aditivo de mais um mês, mais dois meses, e resolve o problema. Eu não vi de imediato à tribuna falar que iria ao governo pedir isso, porque pela curta experiência que tive como presidente de Câmara, e acompanhando o processo de licitação, eu entendi que nós poderíamos ter algum problema no objeto. O objeto licitado foi um pré-Enem, um preparatório para o Enem. Se o Enem ocorre em outubro, como que você justifica um aditivo do pré-Enem posterior à realização do Enem em 2015? Então o governo tem que tentar encontrar uma alternativa, mas essa alternativa de um aditivo no contrato, ela é ilegítima, é ilegal, e quem está em casa, as pessoas que acompanham a TV, a TV Assembleia, que são pessoas preocupadas com o futuro, do Espírito Santo, com o presente da nossa sociedade, devem estar entendendo perfeitamente isso. Agora o governo tem que encontrar uma alternativa. E aí deputado Dari, eu faço aqui também, já disse uma vez, e repito coro ao apelo do deputado Majeski, para que esses alunos não sejam abandonados no mês de outubro, que se encontre uma alternativa. Uma sugestão, o deputado Bruno Lamas, que é filho de professor e também defende muito a bandeira da educação nessa tribuna, uma alternativa seria o quê? Tentar aproveitar os professores da rede com uma extensão de cargo horário, porque é uma saída, porque eles já têm um contrato e não precisariam de uma licitação, para que esses professores pudessem ministrar aulas nesses dois meses. Essa é uma saída que a gente pode, enquanto comissão de educação, visitarmos o secretário de educação e formalizarmos esse pedido. Outras alternativas, eu cito aqui exemplos interessantíssimos. Há alguns anos atrás, alguns professores de pré-vestibular criaram um cursinho para vestibular paralelo chamado de Liga Discursiva. Eles cobravam dos alunos da rede pública, porque era um mercado grande, 40, 50, 100 reais por mês, para eles terem aulas discursivas aos sábados e domingos. Isso gerou um mercado de cerca de 1.000, 1.500 estudantes e muitos professores ganharam muito dinheiro com isso. E um grupo de professores, que foram sensíveis àqueles alunos que não podiam pagar esse projeto, criaram, na ocasião, a chamada Liga Subversiva. Eram professores que iam a UFES aos domingos dar aula de forma voluntária, professores qualificados e capacitados, e que eu tive a honra de também ser voluntário nessa ocasião. E eu faço um apelo a esses professores, amigos, faço um apelo ao secretário de Educação, faço um apelo aos amigos deputados e, principalmente, aos deputados que defendem a bandeira da educação, que se juntem, que se unam nessa corrente, para que esses alunos do pré-vestibular, que terão as suas aulas encerradas no mês de outubro, possam ter garantidas, ainda não encontramos o melhor formato, mas o acesso a aulas de preparação para as discursivas do vestibular da UFES. Deputado Guerino. Obrigado, deputado Marcos Bruno. Estamos juntos nessa reivindicação. Como outros parlamentares também já citaram o caso aqui, quero acompanhá-lo até o secretário para a gente solicitar que se prorrogue esse prazo. Mas quero aqui fazer referência à Universidade para Todos, que o senhor citou aí no início da sua fala. No ano de 2000, eu tive a oportunidade de estar como prefeito de Linhares e abraçar o projeto. Foi a primeira cidade, o primeiro município que fez um convênio com aquele grupo de rapazes, vou assim chamá-los, da Universidade Federal, e que levaram para todos os capixabos o projeto Universidade para Todos. Na oportunidade, Marcos Bruno, nosso querido deputado de Cariacica, abrimos 100 vagas. E o quanto foi importante, no momento que não tínhamos ainda as cotas, como o senhor aqui colocou, não tínhamos as cotas, demos a oportunidade dos alunos das escolas públicas lutarem em igualdade de condições pelas vagas da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, realmente, foi um belo projeto e eu me sinto feliz em vê-lo aqui resgatando esse tão grandioso feito por um grupo de alunos da Universidade Federal do Espírito Santo na década de 90, final da década de 90. Parabéns. Sim, deputado. Eu tive o prazer e a honra de ter ido a Linhares lecionar aulas de Geografia pela Universidade para Todos. E hoje tive a honra de conhecer o prefeito que deu a oportunidade àqueles estudantes do Norte de se prepararem para o vestibular. E assim, eu quero encerrar reiterando, foram seis mil, deputado Bruno Lamas, seis mil estudantes da rede pública que ingressaram na Universidade Federal do Espírito Santo via projeto Universidade para Todos. E foram milhares, centenas de alunos que ingressaram com desconto, com bolsas em universidades particulares graças a esse projeto. Então, venho aqui finalizar, presidente Almir, encerrando esse discurso, fazendo um apelo aos nobres amigos deputados que, enquanto comissão de educação e deputados que queiram participar, façamos uma visita à Secretaria de Educação, tenho certeza que o secretário Haroldo irá bem nos receber para discutir uma alternativa para que esses alunos que terão suas aulas encerradas no mês de outubro possam ter aulas até o mês de dezembro e conseguir aí a tão sonhada vaga na Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado a todos e uma ótima tarde.